Fala galera, beleza? Tudo na paz com vocês? Eu me chamo Túlio de Melo do curso de Contrabaixo Online Então vou mandar aqui pra vocês mais um vídeo muito legal, muito show, um best cover aqui tocando Então fica ligado aí na levada desse louvor, super show, tá? Foi mais um pedido de um de nossos alunos do curso, se você não conhece nosso curso tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então bora lá, dá o play na sequência, ó, você VIP aí, vamos ver uma aula aí, show! É nóis, tamo junto desde já, já deixa aí a sua curtida, inscreva-se no nosso canal pra você ficar aí por dentro Ativa o sininho, tá? Pra você ficar aí por dentro dos novos vídeos e das grandes novidades que estão chegando, galera É nóis, tamo junto, bora para o best cover! E levarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro Me esconderei, nas asas de Deus Seu amor é grande, sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei E ajuda do céu vem Nesta vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho atravessar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Todos teus inimigos Envergonhados serão Quando lá da glória Deus te exaltar Não dê ouvido, não, não Salve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Devote agora a tua voz Arme forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e poder Falta pouco pra você Seguirei Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho atravessar Deus vai me ajudar A me erguer A me erguer Ele tem Ele tem Nas mãos a força pra vencer O primeiro lugar a vencer Deus vai Me ajudar A me erguer Amém.